É, choveu, então o plano de piscina hoje foi por água abaixo. Hoje a ideia do dia seria ir para piscina, pegar esse patão aqui, a boia da Dória e pegar um mergulho, mas como choveu, até parou de chover, mas o tempo deu uma esfriada. Esfriada não, né? Está menos quente, então está tudo molhado e não vai estar legal para pegar a piscina. E aí, como os avós convidaram, a gente está levando as crianças para ver o vô e avó nesse diazinho meio chuvoso e meio abafado. E o lance de sair de casa quando está em dia assim, esse tipo de dia é horrível para dieta, tá? Porque você está em casa, meio que não tem nada para fazer, então fica com vontade de comer o tempo todo. Acho que com todo mundo é assim. E como a gente está ali na meta bem sério assim, né, da dieta, é importante sair de casa para perder essa vontade de comer. E aí, como a gente está aqui? E aí, como a gente está aqui? Mas foi sucesso a visita dos netos na casa dos avós. A Dora pintou bastante e o acabou dormindo. Foi bom, né, Filipe? Sim.